E voltamos com mais Final Fantasy 2 Pixel Remastered, meus caros caralhinhos. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. No final do vídeo passado a gente foi pra Fortaleza de Cachua. Eu acho que a gente pegou item-chave. O fogo solar, né? A gente já tem o fogo solar que a gente vai usar pra destruir o Encoraçado. No final do vídeo passado, o Encoraçado levou o Cid e a Rainha, a Princesa, embora, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui. Opa, o que é isso aqui? Floresta do Chocobus. Ah! Então foi em Final Fantasy 2 que incluíram Chocobus. Olha isso, mano. Encontramos a galinha. Ah, olha que maneiro. Com ela dá pra gente explorar? Será? Ah, ela não parou. Obviamente ela não anda na água, né? Caramba, mano. Ok, Chocobus. Que lugar é esse, velho? Olha esse lugar aqui. No fundão do mar. Ah, não dá pra passar, não dá pra ir ali, não. E eu dei a volta no mundo, mano. Olha isso, galera. Caramba! Eu dei a volta no... Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou direto pra cidade principal lá. Ver se eles têm alguma coisa sobre o paradeiro da princesa, né? Pra onde é que o navio O encuraçado foi Junto com ela e o E o maluco lá Olha isso, mano, chocou, cara Tchau, foi embora Aí, chegamos em Altair Vamos dormir aqui pra recuperar MP e alguma coisa, né No processo Vamos lá, nossa, tá caro Trezentão de dinheiro, hein, mano Caramba Pô, legal ter descoberto um chocobo Eu não tinha descoberto Nenhum chocobo no primeiro Final Fantasy, né Cadê a princesa? Se o encuraçado atacar de novo O nosso Finn Parece que o Império tem uma base de suprimentos Bem ao norte de Finn Talvez o encuraçado esteja atracado lá Ah Ok Peraí, tá bom Bem, a princesa foi capturada E claro, isso é tudo culpa sua também Vocês explodirem o encuraçado Não conseguiriam nem estourar um saco de pipoca Que isso, velho Estão culpando a gente Acabei de receber a notícia de que o encuraçado Está se dirigindo para algum lugar ao norte de Finn Ao norte de Finn Ao norte de Finn Beleza Vamos falar com o rei Com o pai da princesa A princesa se sentiu culpada Por sempre mandar vocês para missões perigosas Ela pensou em pelo menos ir buscar vocês No forte de caixa a bordo da aeronave do Cid Eu tenho o fogo aqui, maluco Por favor, resgate minha filha Que isso O rei, velho Tadinho do rei, cara O rei está doente Beleza, mano Temos que resgatar a filha Vamos lá Caramba, mano Ah, eu preciso comprar umas paradas aqui Antes de ir para a viagem, né Então a princesa se fudeu por nossa culpa Duvido Eu nunca faço nada de errado Tá, vamos lá Vamos comprar umas 25 coisas aqui Mais 20 poção Uns colírio Pronto GG, mano Tô rico Vambora Let's go Atrás da princesa É ao norte Ao norte De Finn Finn Fica aqui Ao norte de Finn Tem gelo, galera E lá pra cima de Salamandre Não tem nada Então se é ao norte de Finn Resta continuar subindo, né Pra aquele lugar lá em cima Pedaço de terra lá em cima Oh, combate Tudo na hora errada, né Aí, já mata tudo Pronto Por que o personagem Fírio Não tá dando um dano tão bosta? Deixa eu trocar a arma dele aqui Na moral Colocar uma espada de Mitril nele Porque essa espada ancestral Não tá dando dano nenhum Vamos lá Vamos lá Ei, combate Ah lá, mano Era a espada ancestral que era fraca A Dimitril é muito forte Simbora Vamos continuar indo embora aqui Ei, combate Ei, combate É pra cá É pra cima Só pode, né O local que a gente tem que É o único lugar que ficou faltando explorar E é a norte É o norte de Finn aqui também Malditos goblins Morram, goblins Morreu, né Cuzeiro Vambora Ei, combate Nossa, mágico e soldado Morreu A gente tá muito poderoso, cara Quer dizer Por enquanto a gente tá poderoso, né Nunca se sabe Mais combate Ei, caralho Ué Deu uma bugada no cenário A impressão minha A impressão minha Ou deu uma bugada no cenário Meio que o cenário Mudou de um pro outro do nada Aí, morreu o Jabuti Se não me engano O Jabuti é fraco contra a Gelo, né Opa Eita, porra Que lugar é esse, velho A gente deu uma volta ao mundo Que bagulho estranho O que é isso? Tomo Eu ganho um item Tomo do flagelo Ensina magia flagelo Que causa dano de veneno Vou equipar na mulher Caramba Tropei magia Enfrentando bicho, cara Vamos testar Trovãozão no ovo Veneno no Jabuti O resto ataca Olha É até forte a skill Mas não envenenou o Jabuti, não Precisa ficar usando até funcionar, né? Até ela ficar nível alto o suficiente Pra funcionar o veneno Morre Jabuti Que isso? Eu tô tomando nevasca do Ogro Mago Flagelo Nossa, mano Quanta nevasca Malandro Olha isso, cara Tomo da nevasca Ganhei Tomo da nevasca agora Vou equipar no personagem principal Que não tinha nevasca ainda Vamos lá Poção nível baixo Pronto Equipa tudo Opa Olha o encuraçado aqui, galera Era esse lugar mesmo Final Fantasy 2 também tem volta ao mundo, né? A gente começou ali em cima Deu a volta Apareceu aqui no meio Caramba Vamos entrar Encuraçado Primeiro andar O que vocês... Item chave Autorização Ah lá Ah, me desculpem Bem-vindos a bordo Bom Hora de trocar de turno Se me dão licença Que trouxa Que trouxa, cara Conseguimos Eita, combate Que merda em jogo Do nada Bicho, né? Dentro da base dos caras Tem bicho Isso é muito estranho Vamos lá Malditos rebel... Fudeu, mano Ah, meu Deus do céu Do nada, cara E a sacanagem Aí a gente vai ter que matar esses caras aqui, né? Aí vamos ter que matar pelo menos um deles, né? Putz, ele é muito forte esse cara Nossa, ele é muito forte Ele vai matar todo mundo aqui, galera Não dá pra matar ele Impossível Eu acho Eu acho que é impossível matar esse cara aqui Mas vamos tentar matar ele mesmo assim Só pra ver se a gente tem dano, tá ligado? Nesses lugares onde tem os imperiais A gente não pode falar com eles Porque triga combate com eles A gente tá infiltrado Será que eu consigo... Não, Diogo Ah, meu Deus Eu apertei o botão de ataque automático Sem querer, mano Oi, filho da puta Vamos fugir Será que a gente consegue? Não é possível fugir A gente vai ter que morrer A gente vai ter que morrer pra esse cara aqui A gente vai ter que morrer Será que eu consigo matar esse desgraçado? Com a magia mais forte que ele tiver Eu vou deixar todo mundo morrer, vai Caramba, eu não devia ter falado com ele, cara Se falar com ele, inicia combate Maldito Caramba, a Maria é muito forte Ela não cai no chão, não Nossa, ele tinha um arco Isso é muito estranho, né? Pronto, matou a Maria Não matou ela ainda A Maria A Maria matou ele Eu não acredito Eu não acredito nisso, galera Eu não acredito nisso Eu jurava que eu ia morrer pra ele, cara Aí você tá sacanagem, Maria Aí você me trollou Porque... Ah, não, mano Eu queria... Eu queria ter morrido pra ele Eu não queria ter matado ele, tá ligado? A Maria trollou todo mundo agora Trollou geral agora, mano A Maria Não era pra você ter vencido, Maria Vamos curar todo mundo aqui Pronto, tá geral curado O cara pôr de nível Ela ganhou uma armadura de ouro ainda, né? Eu vou equipar... Ah, esse aqui não tem evasão Mas foda-se Eu não vou lutar de novo, não, galera Se eu lutar de novo É capaz de eu morrer de vez agora Olha esse lugar Como ele é grande, cara Cheio de porta Ahn... O objetivo é colocar A... A... O fogo na parte O objetivo é colocar o fogo Na parte do motor Do engoraçado, né? Agora eu fiquei impressionado Com o tanto de defesa Que a Maria teve ali no final Ao invés de morrer Matou o cara sozinha Impressionante Vamos entrar aqui Nada Ai, cacete Tem nada aqui Meu... Meu Deus do céu Ahn... Meu Deus do céu, velho Vamos sair batendo Até matar, velho Fogo Maluco Olha o dano desses bichos, cara Boa, matou Não matou, cara Não acredito nisso Olha o bicho que veio Pra cima da gente, cara Ai, cacete Trovão Trovão Olha o trovão do bicho Boa, matou Caramba, morreu Cara Assim Toma do fren... Os bichos dropando item roubado Dando muita XP Tinha dinheiro Caramba, mano Só bicho foda Bicho se... Ah, mano O bicho se matou em cima Esse jogo é muito troll, cara O bicho se explodiu No Gordon Ah, tá de sacanagem, velho Resta o Gordon aí, Maria Ahn... Cura aqui Cura ali Não tem item Maldição Nas outras portas Vai ter item Eu tenho certeza Se eu não tiver item É o jogo trollando a gente Novamente, né Que o jogo gosta de trollar a gente Isso aqui é um bom lugar Pra eu treinar minhas magias, né Trovão Colocar tudo nível 5 Nível 6 Ah, o bicho me deu cegueira, mano Tá de sacanagem, né, bicho? Tá de sacanagem de dar cegueira No meu personagem, né Desgraçado Vamos lá Não tem nenhum item aqui, mano Eu tinha certeza que ia ter item Eu fui enganado pelo jogo Ahn... Pra baixo Eu não sei Vamos vir pra cá Isso, velho Panther-homem Que bicho é esse? É uma atriz pornô? Que porra é essa? Morreu já Se era homem ou pantera Eu já não sei Mas tá morta Aqui embaixo Aqui embaixo não tem comb... Opa Meu irmão Eu pensei que tivesse entrado em combate com alguma coisa Alguma espécie de guarda Mata Aqui tem coragem Pronto Já mata tudo Cara, eu vou ter que usar Alguma coisa pra tirar aqui A cegueira, né Colírio Vamos lá Vamos lá Nossa, que zoado Que zoado que deu aqui Aê Limpa de você Limpa do guy também Porra Porra, tá cheio de item aqui, cara Eu não tenho ideia de... Ah, tá fechado Tá trancado Não dá pra abrir Meu Deus O bicho castou cegueira Olha isso Tá todo mundo cego Tá todo mundo cego, galera Vocês acham isso legal, mano? Olha isso, velho Tá todo mundo cego, velho Tá todo mundo com o ocleinho Ocleinho do opressor Do turn down for watch Aqui não abre O portão de ferro bloqueia a passagem A cela está vazia Não, não está Tem um baú ali dentro Olha, até... Eu morro tudo Eu tenho que gastar recurso E não ganhar nada em troca Vambora Ei, combate Ah, meu Deus do céu Fogo Vamos tacar fogo no bicho também Aí o fogo dela aumentou de nível Da personagem Falta aumentar o fogo do principal ali Aumentou de nível também? Aumentou de nível também Apreendida Como assim? Ah, não Vou personalizar nada Não, deixa pra lá É... Vamos subir Ferrou a gente isso daqui, mano Eu pensei que a gente fosse... É... PC pra um lugar E pegar as paradas Mas a gente vai ter que... Fazer o percurso mais longo aqui, ó Aí quando a gente tiver a chave de pegar item A gente vai lá embaixo Emboscada Olha que legal, galera Nossa senhora Nossa, mas vocês são muito legais com a gente, né? Mata tudo Eu vim resgatar a princesa Tô lutando com um zumbi, mano Dentro do navio Isso não faz sentido Peraí Ah, mano, é pra cima Olha como que eu sou burro, cara É pra cima Pra depois dar a volta Eu tô fazendo errado o caminho Ai, meu Deus do céu Mata logo Eu preciso arrumar dois machados pro Guy Vou arrumar dois machadão pro Guy Personagem mais ignorante do jogo Personagem ignorante Personagem ignorante Ah, mano Cegueira não Você tá de palhaçada, velho Não faz isso não Porra, cara Ah, mano Não quero ficar limpando cegueira toda hora Dos aliados, cara Ó, aqui eu posso descer, descer e subir Tomara que tenha item aqui, velho Eu vou tomar cegueira mais uma vez, galera Eu tenho quase certeza Ah, não Morreu tudo Caralho, que sorte, hein Eu acho que eu vou tomar cegueira Não Não Meu Olha o dano Bicho desgraçado Lazarento Ele usou autodestruição na gente Eu vou ter que limpar a cegueira dos caras Pra não dar tempo Porque, tipo Esses bichos aí Que ficam utilizando Essas habilidades de explodir E se autodestruir Eles vão ter vantagem Se a gente não puder matar eles Antes deles usarem a habilidade Vamos subir aqui Por favor Opa Opa Ei, combate, velho Ih, ratinho Olha os ratinhos O nome do bicho é atordoante Será que eles dão atordoamento Atordoou 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 o meu principal ali Beleza Ah Ah Esse lugar aqui Só tem baú, mano Tá Tem dois baús que eu consigo Tem quatro baús que eu consigo pegar Sem chave Vambora O problema é que os bichos desse andar São muito poderosos, né É Olha isso, cara Autodestruição Ah, vai tomar no seu cu, bicho Ah, vai tomar no seu rabo, mano Olha, galera Olha isso, velho Caramba Boom, 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 boom Se eles atacarem antes Se eles emboscarem antes A gente apanha Não tem o que fazer Eles conseguem explodir a gente Antes de atacar Não é culpa minha, mano Ah, mano Mais uma emboscada Vai cegar todo mundo Quer ver? Já tô até vendo a merda Ah, não Eles resolveram atacar primeiro, cara Se eles quisessem cegar o grupo Eu tava ferrado Ah, não O outro tá cego Olha lá O Guy Porra, Guy Vai ficar cego Que se foda Se é um só Não tem problema, não Arco da escuridão Maluco Maria Maria, Maria É um dom Vamos equipar esse arco nela Porque a gente tem que upar As habilidades dela com o arco, né Ela era arqueira no começo E ela tá sempre atrás Então É uma boa ela usar o arco Meu Deus, você Ela errou É bom ela usar o arco Mas tem que acertar Se errar Não vale a pena usar o arco Filha da mãe Eita porra Explodiu Trovão subiu de nível Cura aqui Itens Poção Vamos lá Tem um baú aqui embaixo também Só não quero me fuder Antes de pegar Olá A princesa e o E o maluco Que sumiu Junto com ela Estão ali A Maria Tá errando as flechadas Porque ela não tem Perícia com o arco Que merda, hein, Maria Ah lá Tá os dois paralisados Ali em cima Aí é foda, velho Mata Boa Cegueira Olha isso, cara Olha isso, cara Tá todo mundo cego E paralisado É isso É o combate De Final Fantasy Do De fantasia final Agora eu sei que o nome do jogo é Final Fantasy Porque a fantasia do criador era torturar as pessoas Ele não podia A era de ter mulher coreana no porão já tinha passado no Japão há muito tempo A invasão à Manchuria já tinha acabado Aí ele começou a fazer isso no jogo dele Luvas de ladrão Luvas que aprimoram a agilidade Vou colocar na mulher aqui, na Maria Colírio Tira, tira, tira Pronto Tira, tira, tira Aqui A princesa tá aqui Mas eu não posso resgatar ela ainda Ah, mano Olha isso A emboscada, cara Nada aqui Ah lá, mano Salvei a mulher Você abriu o portão de ferro Tá Ok que eu salvei ela Mas eu vou pegar os baús lá em si Tá bom, vai Eu vou falar com ela Firion Eu ia encontrar vocês no Forte de Cacho Mas meus planos não deram muito certo Me desculpem Obrigada por vir me resgatar Ok E aí Deixem os agradecimentos pra depois Eu vou levar a princesa pra aeronave Encontrem o motor E joguem o fogo solar nele Entenderam? Eu vou deixar a aeronave pronta pra zarpar E não pretendo esperar muito Tá bom Vai lá, leva a princesa Certifique-se de bater na No rabo real dela Por mim Vambora Eu vou ficar sem MP Não tem problema Ah, já fiquei Beleza Matamos tudo Eu queria muito que a Maria pegasse perícia com arco Porque o arco é bom É um item bom pra ela atirar Ranged Ataque surpresa Eita, pô Mas você só erra, hein Maria Puta que pariu Beleza Matamos aqui Ela tá nível 4 de perícia Precisa de 6 no mínimo Pra acertar os bichos aqui Meu Deus Ela errou Mata Nossa Esse bicho é aquele bicho nojento, cara Olha a cara de tarado dele Ai, explosão Te acabou Ai, explosão Te acabou É a dança do verão Boa, matou Caramba É muito dano, cara Bicho roubado da porra Por aqui Por aqui, pronto Eu fiquei sem MP Eu não vou ter mana pro próximo bicho Pro chefão, sei lá Eu vou ter que sair daqui É, dormir numa cidade E recuperar o MP Provavelmente Meu Deus Caramba, mano Super poção Poção Meu amigo Que lugar fudido, hein galera Olha isso, velho Vários gatinhos O que que esse bicho faz Além de ser bonito Não faz nada Só bate Porra Ai, meu Deus A outra só erra As flechadas Porra, Maria Tá de sacanagem Se eu pegar nível 5 com arco Eu acho que eu acerto Uma ou outra flechada Preciso testar isso Meu Deus do céu Ai, ela acertou Acho que os outros Também não pegam mais perícia Do que já tem também, né Vamos subir logo Vai ter combate de novo Antes de chegar na escada Meu Deus Ah, não Olha isso, velho Autodestruição Cara O que que esses caras Tem na cabeça, velho Meu Deus Meu Deus, velho Eu não tô acreditando nisso, cara É uma explosão Atrás da outra, cara Vamos lá Super poção, velho Cura Cura aqui Pula aqui Cura Tomo do frenesi Vou colocar na Maria Ela não tem essa habilidade ainda Ah, mais combate Não Bom, aqui eu tô acertando os ataques Pelo menos, né Voltei a acertar os tiros de flechada Ah, aí, acertei Meu Deus Aqui os inimigos são mais fracos Maravilha, cara Eu não quero voltar e recuperar a Ether não, galera A gente vai fazer essa merda aqui Sem mana mesmo Não tô nem aí Meu Deus, os bichos paralisando todo mundo, cara Meu Cegueira Puta merda Olha isso, cara Os únicos que podem bater com cegueira Vamos lá Vamos lá Vamos continuar o caminho certinho aqui Ah, combate Ah Mano, eu não assinei pra mim a combate não, velho Por que que toda hora fica vindo bicho pra lutar? Toda hora, cara Ih, tem um general ali na porta Um cara que não deixa a gente sair daqui Provavelmente não tem como vazar Vamos ter que ir até o final Essa é a parte mais difícil do jogo Porque Se eu for obrigado a ir até o final sem MP Fudeu, né Ah, usa polírio Gordon também Porque o Gordon é É porradeiro Caramba, mano Oh, meu Deus Mais emboscada, cara Paralisado Que isso, velho Cego Cego também Não acredito, velho Todo mundo cego Boa Mesmo cego Tô certo, cara Guy Eu não vou nem limpar a cegueira mais De tão preguiça que eu tô Vou limpar só se estiver afetando O boneco de acertar Porque se reduzir o dano Não tem problema, não Terceiro andado encoraçado Meu É só uma sala reta Pra obrigar a gente a ficar indo Olha isso, galera Pô, os caras tão Tão flutuando no ar Que porra é essa? Mata 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 o leopardzinho Mata a panterinha Um tapa na gostosa Aí, peguei nível 5 Por que esses caras tão... Ah, eles são na parte de baixo Do lugar Agora que eu me liguei Eu tava tentando entender Porque eles estavam caminhando ali Naquele negócio de fios Mas aparentemente é a parte de baixo Esse bicho envenena Agora que eu tô vendo ali O veneno dele é o veneno roxo O pior veneno do jogo Tem que matar esse bicho Pronto, morreu Esse negócio é perigoso Que é esse veneno roxo O resto nem é tão perigoso Eu tiro o colírio do guy Pronto Tirar o colírio do guy Não tirar A cegueira do guy E vambora Ah, meu Deus do céu Olha isso A gangue do balão, velho Ó, um fugiu Já não vai explodir na gente Menos um pra explodir na gente Esses são os mais perigosos Essas minas Porque o outro que vazou Não dá problema Ah, meu Deus do céu Cara Assim É tudo pra fazer a gente Gastar recurso, né Eu disse que queria me preparar Antes de vir pra cá Ainda bem que eu comprei colírios, né Toda hora eu tô tendo que usar Eu só não pulo os combates, galera Porque é aquilo que eu já falei No episódio passado Retrasado, né O combate nesse jogo Ele serve pra você upar de nível Se você pular o combate No Final Fantasy 2 É... Você tá Fazendo merda Porque você vai Ficar muito, muito fraco Eu até poderia pular Pro vídeo não ficar longo Mas a graça é o combate Ok Tem vários baús do outro lado Tem um cara Eu não vou nem falar com ele, tá Porque eu não quero... Meu Deus do céu Meu... Minha nossa senhora Não tem nada aqui pra gente usar, não Não tem nada aqui pra gente usar, não Vamos ter que cair na porrada Vambora Massa essa pantera aqui logo Ah, não Tá todo mundo cego, cara Olha isso 12 Meu... Flagelo O bicho envenenou todo mundo Sono Que isso, velho Olha isso, cara Tá todo mundo dormindo Eu não tô acreditando nisso, cara Olha isso O grupo inteiro Ainda bem que a inteligência artificial desse jogo É extremamente burra Porque os inimigos fogem Ganhando a batalha, né Beleza Mata o mágico Matou Cara, eu não acredito nisso Cara Olha o que a gente ganhou Tomo de atordoar Ensina magia de atordoar Que causa paralisia Acho que eu vou colocar no gás E olha essas merdas Todo mundo tá com o debuff Todo... Acabou meus polírios, cara Eu não tô acreditando nisso, velho Todos os meus personagens tomaram uma surra ali Todos eles tomaram uma surra ali Eu não tô acreditando nisso, cara De novo Eu vou matar esse mágico Eu vou matar esse mágico Eu não vou deixar esse mágico fazer porra nenhuma comigo Eu vou matar ele antes Pronto, morreu, né Filha da puta Não fez nada Não conseguiu Vamos pegar os baús Ah, meu Deus do céu Ah, não Pera aí Vamos fugir esses bichos, cara Aí, tchau Bicho chato, não Quatro desses bichos não dá, não Tridente Pera aí, pera aí, pera aí O que é isso? Isso é uma arma mesmo? Caramba Pera aí Vou equipar no... No gai Tridente GG Eficaz contra inimigos aquáticos Genial Adaga de aparar Monstros Ai, meu Deus do céu Meu Olha isso, velho Não Não, 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 não Não, 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 não Botaram geral pra dormir O mago atacou antes Botou todo mundo pra dormir, cara Tem que matar ele Nossa Senhora O dano que ele deu no meu personagem Zero Bicho, como é que mata esse bicho? Não Só não O cara me deu hit kill, cara O cara Me deu hit kill Vamos tentar causar paralisia nele Sei lá Caralho, hit kill do grandão Do Filion Que é literalmente o mais forte do grupo Meu Deus do céu Ah, na outra ele não dá hit kill, que estranho Errei Porque o jogo gosta de fazer a gente errar, né Super poção Teleporte Flagelo Frenesi Vou aumentar a evasão do cara Pra ele não morrer, sei lá Vamos tacar nevasca nesse bicho Cara O que tá acontecendo? De onde é que sai um bicho tão poderoso como esse, cara? Sério de dano? O que que é isso, mano? Maluco Eu não tenho Eu não tenho outra habilidade pra usar nele Eu vou ter que Sei lá, tacar uma Vamos continuar batendo nele, vai Uma hora esse bicho morre Foda, mano Olha isso, cara Olha o que apareceu Eu não tô acreditando nisso, cara O tipo de bicho que apareceu Zero 36 Ó Meu Deus do céu, mano 24 Cara, que bicho foda, velho Não, cara Mano, morre logo Meus personagens vão sair daqui com a perícia da arma lá em cima Vão sair com tudo em nível 7 Se eles sobreviverem, é claro, né? Meu Mata esse bicho Tá matando ele Beleza 70 Oi, 40 Meu Deus do céu Então 30 27 Cara, é muito pouco dano, cara Morreu Eu não tô acreditando Arco subiu Vida subiu Cara, a gente tá muito forte Escudo de gelo Meu Deus do céu Assim, cara A gente tá muito forte E o personagem O Gai Tá tipo Monstro Ele não perde mais vida Elmo de gigante Meu Deus do céu Vamos lá Gai Elmo que contém poder do gigante Vai pra você Zero de evasão Elmo de gigante Pra você, Gai Adaga de aparar Adaga que aumenta É vazão Talvez eu equipe Nela Qual que é a minha Perícia maior aqui Deixa eu ver aqui O status dela Adaga é 3 Arco é C Eu vou continuar com arco Bom Vou vazar daqui O que é a minha Oh meu Deus do céu O que é o meu Deus do céu Ah meu Deus Peraí Eu não sou obrigado a lutar com o Tessy gigante de novo Eu não sou obrigado a lutar com o Tessy gigante de novo Tchau Da primeira vez eu lutei Porque era baú Então vambora Mais bicho na porta Do negócio Vamos atacar Vamos matar porque vale a pena Cara, uma coisa Esse dano de arco Da personagem Não tá muito alto Pensei que ele fosse ser maior Desce Pra cá, pra baixo Não tem nenhum baú Impressionante É só um mapa grandão Desperdício Eita porra Tomara que não venha mais aquele Ah, cegueira O grupo inteiro Tá cego Que maravilha Cara, o grupo inteiro Queiro cego Olha que legal Ai, que lindo Vamos lá Colírio Tira colírio de você Tira colírio de você Me tira Acabou Ah, como que eu passo Por aqui, velho Esse cara não vai me deixar passar Puta merda É por acá Nossa, eu vou ter que passar por Tchau Não vou ficar lutando com esses bichos aqui não Esses Ah, meu Deus do céu Por onde eu paro? Eu vou ter que lutar com algum inimigo, cara Tem um caminho certo Tem um caminho certo pra fazer Vamos lá Que droga, cara Ah, buceta Combate de novo Mata todo mundo Ah, meu Deus do céu Erra tiro Vai Ei, cacete Aí pronto Maluco Esse lugar é do demônio, cara Esse lugar é do demônio Foi o demônio que fez esse mapa aqui Meu Deus Eu dei uma viradinha de canto Teve combate, cara Filhas das putas Eu não acerto uma flechada E olha que eu me equipei antes de vir pra cá, hein Tá faltando ainda recurso Morre, desgraça Morre, rato Aê, morreu Maluco Parece a polícia invadindo o rato molhado no Rio de Janeiro Caramba, mano Que isso? Ah, mano Olha isso, cara Eu vou ter que brigar Eu acho que eu não preciso brigar com ninguém Acho que é só ir reto pro outro lado ali Que a gente consegue passar Vai ter um caminho onde com certeza a gente consegue passar Não precisa brigar, não Eu só sei que esse rato é muito chato, velho Fica atordoando o grupo, cara Não é tão ruim lutar contra o rato O perigo é lutar contra aqueles feiticeiros lá Que botam cegueira e dormir Morreu, pronto Acabou Meu irmão Olha isso Olha o caminho que tem que fazer, cara Ah, não Ataquei Tchau Eu não vou ficar lutando esses bichos, não Que eles fazem a gente gastar recursos Pelo menos esse da bomba é muito chato Ah, meu Deus do céu Olha o caminho, cara Emboscada Emboscada Filho da puta, cara Filho de uma égua, cara Caralho Não dá tempo de fazer nada Ele só explode Ele só sai explodindo o seu parceiro E acabou Ah, de novo, não De novo De novo Meu Deus do céu, cara Matou o cara Cara Tipo assim Esse jogo Eu vou coringar aqui, velho Eu vou coringar nesse jogo aqui, cara Ah, caralho Eu posso até ressar o cara Mas não é melhor deixar morto esse filho da puta Porque É foda, mano Vamos lá Esse é o pior bicho que tem no jogo Esse bicho da bomba, cara Ah, mano Não Ah, que isso Deixa eu ir embora, velho Não, não ataca, não Ele atacou? Por que ele atacou? O que o personagem atacou? Que eu não entendi Beleza Parece que é aqui que coloca o núcleo Ah, meu Deus do céu Emboscada Deixa eu ir embora Aí, vazei Matei um ainda Você viu o motor do encoraçado Fogo solar Você jogou o fogo solar no motor O que você fez? O motor Essa voz Não temos tempo, Maria O encoraçado vai explodir a qualquer minuto Temos que chegar à aeronave do Cid Corre, galera Corre Quem era aquele cavaleiro negro, by the way A Maria reconheceu a voz dele Corre, grupo Corre Maluco Que emocionante A fuga, velho Ficou faltando uma porta Pra gente abrir, tá Aquela jaula Que tinha um item Fugimos Explodimos o encoraçado E vazamos Caraca Que foda, mano Mas ficou faltando abrir uma porta Do encoraçado Se eu não me engano Um item Ficou um item pra trás Pra onde é que a gente vai parar? Ah, Cornélia Chegamos Não, é Altair o nome Cornélia Caramba, mano Vamos recuperar Nossa vida aqui Maluco Eu com certeza vou grindar em off Perícia com arma, galera Eu vou treinar a perícia Com a adaga da personagem E tudo mais Ver as armas que são boas De equipar nos personagens A princesa está sã e salva Queria que o mesmo Se aplicasse ao rei O rei vai morrer? Vocês explodiram o encoraçado? Eu sempre soube que vocês eram capazes Ah, é seu filho da puta Não foi ele que falou Que a gente não ia conseguir explodir? Vamos ver o rei O rei tá morrendo? Gordon, Minuo e Firion Eu tenho um último pedido para lhes fazer Por favor, escutem bem Gordon, você se tornou um homem forte Quero que você lidere nosso exército Faça todo o possível para ajudar a Hilda Majestade, eu juro pela minha vida Peraí, quem tá morrendo é o rei Minuo, você conhece a lenda Sobre a magia suprema que foi selada O selo só pode ser quebrado quando o mundo estiver à beira da destruição Acredito que esse momento chegou Você concorda? Eu não concordo que o mundo tá à beira da destruição, não Os caras fizeram um encoraçado ali e saíram voando Isso não é destruir o mundo Chegou a hora de quebrar o selo que protege o tomo da última Firion, quero que você vá a Deist Lá dos Cavaleiros Dragão Me disseram que todos os Cavaleiros Dragão foram mortos no ataque do Império Mas eu me recuso a acreditar que não tenha restado um só sobrevivente De um grupo tão nobre Se quisermos enfrentar o poder do Império Precisaremos dos Cavaleiros Dragão e de suas Serpes Se vocês combinarem esforços O dia da vitória chegará Peço isso a cada um de vocês Cuidem da Hilda O rei faleceu, velho Majestade Temos que deixar as lágrimas para outra hora Precisamos cumprir os últimos desejos do rei Cada um de nós tem uma tarefa Não vamos falhar Maluco O rei faleceu Caramba, mano O cara saiu da party O cara não é mais nosso amigo Tadinho do rei, mano Hihi, a Hilda Hihi Como assim? Hihi, hihi Que porra é essa? Hihi Tá rindo, filha da puta Seu pai morreu Que porra é essa? Que que essa filha da puta tá falando Hihi Ué Quando o imperador lançou o primeiro ataque contra Deist Nós não levamos a sério Mas o imperador temia o poder dos cavaleiros dragão Ele queria eliminá-los Vamos aprender, cavaleiros dragão Vamos perguntar sobre Dizem que os cavaleiros dragão sabem falar a língua das serpes Aprender a língua das... Aqui, ó Se vocês forem a Deist Poderão encontrar serpes ainda vivas Uma serpe seria uma aliada muito vantajosa Vá até o porto de Palu e pegue um navio para Deist Caramba, velho Que merda, né? O rei morreu A rainha ficou doida Deist, você disse É um reino insular Que fica no mar ao leste da planície nevada Para chegar lá Vocês vão precisar pegar o navio em Palu E navegar para o sul Obrigado Já sei para onde tem que ir Bom, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano A Hilda ficou doida, né? Vocês viram lá no quarto e ela Hihi Hihi, maluca Bom, até o próximo vídeo de Final Fantasy 2 Pixel Remaster Eu estou adorando esse jogo A história desse jogo está boa A dificuldade está boa Simbora Próximo episódio